Alô, eu sou um chocobras, a minha vida é uma filha, a sua vez Como brinca a fé, sem brinca a bênção As famílias do selenho com a alegria, quando o povo, o povo, o povo, o povo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu não sei, eu não vou brigar, mas é meu Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eles lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Essa aí é a festa da menina O meu paletor, que na verdade corra, 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 corra O meu churidão, o meu churidão 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 Tira a vida aqui, co-ra-te, co-e-e-o Tira a vida aqui, co-ra, co-ra, co-ra Eu sou sou minha, sou o nosso todo, o nosso Eu sou igual, um abraço pra você Tchau, vocês itinosam, gente Eu sou minha, eu sou minha O rumo, sou do que você quer, toda que vai Eu, 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 eu O Senhor se liga no local, porra, 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 porra Alô, meu filho, estou falando com o fim E a galera, nossa, o que é que eu sou? E a galera, nossa, o que é que eu sou? E os meus sonhos, eu sou o que eu sou? E a galera, nossa, o que é que eu sou? O Rato, o Rato, o Rato, o Rato, o Rato.